Gente, olha que lindo o adesivo de parede que eu coloquei no quarto do Théo. Eu coloquei, tipo, eu mesma, com a minha mão. Subi na escada e colei esse adesivo aqui. Eu tô tão orgulhosa, gente. Vocês não podem chegar mais perto pra mostrar. Eu recebi esse adesivo aqui da Bem Colar Adesivos. E daí eles têm essa proposta, né, de papel de parede adesivo, que você escolhe no site, eles te mandam. E é uma coisa meio... Vou falar aqui com o fundo dos dinossaurinhos pra ficar chique. O pessoal me mandou o site desse lugar que vende adesivos. E eu tinha um pouquinho de preconceito de adesivo de parede. Eu nunca tinha visto, então eu achava que era uma coisa meio vagabundinha. E aí eles me mandaram uma amostra e eu achei demais, gente. A qualidade é muito boa. Aí eu pensei, vou colocar no quarto do Théo, porque a cama dele é aqui. E ele vive com o pezão nessa parede, então a parede fica toda marcada, sabe? E aí eu achei uma coisa meio, assim, plastificada. Parecia que era super durável, assim, pra passar pano e tudo. E daí o Théo escolheu essa estampa de dinossaurinho, que ele queria bem colorido. E daí o pessoal me mandou, o pessoal da Bem Colar. E daí eu falei assim, ah, como a proposta é fácil a você mesmo? Vamos ver se eu consigo pôr? E daí até o Diogo falou, ah, chama alguém, eu nem vou te ajudar, porque você vai dar maior trabalho. Eu falei, não, não precisa que eu vou pôr sozinha. E assim, gente, essa parede aqui, ó, ela tem tomada, tem a porta do banheiro. Então, assim, não é facinha, né? Vamos pensar assim, se fosse uma parede lisa. Gente, e eu juro, em uma hora e meia, assim, duas horas, eu consegui pôr sozinha. Então, assim, é muito fácil. Agora eu fiquei animada, eu quero pôr, assim, na parede do corda doura, eu quero pôr em tudo. E a qualidade, gente, juro mesmo, eu não usava papel de parede adesivo, porque eu não botava menor fé, mas, oh, é muito bom. É, tipo, plastificado, assim, sabe? Eu acho que vai durar muito essa parede dele, porque ele vivia com o pé, sujava, assim, ficou mais limpinho, eu amei o resultado. Então, assim, vou indicar, porque eu testei mesmo e gostei. Vou colocar o Insta deles aqui, chama Bem Colar Adesivos.